Continuando a leitura do livro Dois Mundos, capítulo 13. Como esperado, Augusto não conseguiu dormir direito. O sol demorou a aparecer na janela. Era uma manhã fria na cidade de Teresópolis. O enfermeiro que tinha espinhas no rosto voltou. Dormiram bem? Perguntou. Tínhamos essa opção? Giovanni brincou. O enfermeiro pediu para Augusto tomar um banho e vestir o avental. Daqui a pouco eu volto para lhe buscar, campeão, disse o enfermeiro. Regínio ostentava um sorriso exagerado. Segurando o telefone contra a orelha, saiu do quarto. O que foi isso? Indagou. Isso o que? Retrucou o pai. Você não sabe disfarçar. Augusto sorriu torto. É uma surpresa, não é? Giovanni arqueou uma sobrancelha, afagou a barba, fez que não com a cabeça. Pode ir, amor, disse Regina. Ir aonde? Augusto insistiu. Ontem você seria surpreendido, disse a mãe. Está estragando tudo, disse o pai. É um presente? É uma surpresa que estará esperando aqui quando voltar da sala de cirurgia. Agora ele vai ficar tentando adivinhar o que é, o pai reclamou. Pelo menos eu mudei o foco dele. É melhor ele pensar nisso do que pensar na biópsia, sussurrou. Eu ouvi tudo, mãe. Riu. Sua mãe consegue ser muito discreta quando quer. O pai caiu na gargalhada. O procedimento cirúrgico foi horrível para Augusto. Por sorte, o remédio agiu rápido. Apagou.